E aí, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Medieval de Nárcio. Então, tá chovendo aí. A gente acabou de acordar, não foi? O nome dele? Racemi? Acabou de acordar e vamos já procurar alguma coisa. Vamos nos lavar, na verdade, que nós estamos sujinho. A gente nem precisa comer. A Racemi está bem ali. Muito bem. Espero que o próximo dia sobreviva uma estação. Nesse episódio, galera, nós vamos... Isso, Racemi. Nós vamos aí tentar encontrar. Eu já vou já indo para lá. Deixa eu ver se eu tenho algumas coisinhas aqui. Olha, saco simples. Vamos guardar algumas coisas, Racemi, antes de a gente ir. Martelo, essas coisas. E depois a gente vai guardar essas coisas. Depois a gente vai lá para a vila. Vai para duas vilas. Para a gente ver se a gente consegue encontrar já a nossa futura esposa. Né? A nossa futura esposa. Vou guardar o arco, que eu não vou usar agora. Galera, em off, tá? Eu refiz o save, tá? Eu refiz o save. Por quê? Porque quando eu criei esse save aqui, eu fui no negócio lá de configuração e configurei o dia, os dias da estação e tal. O padrão são a cada três dias no jogo, né? Três dias. Não sei muito bem como é que fala. É, acho que é três dias. Passa a estação. Eu botei para dez dias. A cada dez dias no jogo, a estação muda. Mas eu esqueci de um detalhe. Eu esqueci de mudar a parte do XP. A gente ganhou o XP lá. Eu esqueci de mudar. Então, eu refiz o save, construí. Fiz toda aquela parte que a gente já tinha feito no primeiro vídeo e tal. Tá? Eu fiz aquela parte lá. Vocês viram que a cada já está pronta. Agora a cada está diferente e tal, né? Então, mas aí eu fui e coloquei duzentos por cento de XP. Para a gente upar muito mais rápido, galera. Porque como a gente está gravando, né? Para não ficar muito demorado as coisas, a gente conseguir as coisas. Então, eu optei aí por aumentar o XP do jogo, tá? Agora, se você está jogando para se divertir, quer ir com calma, não quer ruxar no jogo, vai no padrão mesmo. Agora, como eu estou gravando e a gente precisa progredir no jogo, né? Para mostrar o conteúdo para vocês. Então, eu tive que aumentar o XP aí, tá? Para a gente upar mais rápido, com mais facilidade, tá bom? A gente vai para a vila agora, que a gente vai tentar encontrar uma futura esposa para a gente. A gente vai ter que flertar, né? Com a nossa futura esposa. Tem que flertar bastante, hein? Para poder, ela aceitar a vir morar conosco. Como, em off, eu tentei ver isso também, já encontrar alguém, já, né? Para mostrar para vocês, mas não encontrei ninguém. Ninguém que quisesse relacionamento, flertar com o Racemi. E deixasse o Racemi flertar. Teve uma coisa que o Racemi se interessou, né? Mas só que ela era casada. Ela era casada, né, Racemi? Então, Racemi falou, ah, casada não dá. Aí teve outra também, depois dessa, né? Que era casada também. Aí teve uma que não era casada, mas ela falou que não estava afim, não. Toda ninguém, né? Que não estava afim, que era para poder procurar os viajantes, né? Que vem e fica na fogueira lá. Então, a gente vai agora lá na fogueira. Ver se a gente encontra alguma viajante aí, jovem, bonita, né, Racemi? Para aceitar aí os flertes do Racemi, né? Porque vamos ver se ele é bom de flertar, né, gente? Vamos ver se o Racemi é bom de flertar. Quanto tempo ele vai demorar para arranjar uma esposa? É, não tem. Só tem homem aqui, meu filho. Só tem homem nesse loco. Só tem viajante. Homem. Né? Porque mulher não tem. Essa aqui, ó. Tomira. É 56 anos, né, Tomira? Não pode. A gente não pode, não. Você acha que nem filho faz mais, né, Tomira? É, não sei, gente. Aqui não dá. Não dá, não. Vou voltar já de novo para a vila. Eu não vou fazer nada aqui. Não vou fazer nada aqui, tá? Vou voltar para a vila. Eu quero construir um negócio aí. Eu quero construir hoje o... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Opa, errei. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Gerenciamento, habilidades... Não, não. É com a gente. Relogiai isso. Eu quero fazer hoje aqui o poço, o armazém de recursos e o galpão de madeira aqui. Nesse vídeo. Então, vamos para lá, né? Que tem que agilizar as coisas. Pegar madeira aqui. Eu não peguei madeira em off. Acabei esquecendo, né? E vamos lá. Tá. Cortei algumas madeiras aqui. Dez, sete, oito, nove ali. Tá? Vamos... Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu desbloqueei. Quando eu estava cortando as árvores, eu desbloqueei. Casa simples. Casa pequena. Casa simples já está desbloqueada. Ah, mais o quê? E, pera... Aqui, ó. Armazém de recursos. Caraca, que grande, né? Deixa eu ver. É, vou botar uma coisa aqui. Então, no caso, ele ficaria aqui. Deixa eu pegar o martelo de construção aqui. É... Ah, tá. Não tá bugado, não. Aqui tinha... Era 300. E... A habilidade... Ok, no dois. Aqui. O que que vai aqui? Pedra. Deixa eu precisar de doze pedras. Aqui, atrás de pedra. Tá. Então, doze pedras. Não mostra mais. Ah, fundação. Eu queria muito fazer ele de... Isso aqui. Mas eu não vou fazer, não, porque vai demorar muito pra fazer tudo de tal. Vai demorar muito. Então, eu vou fazer ele de graveto mesmo. Porque vai ser muito mais rápido. Senão, eu vou ficar horas aqui. Jogando em off. Coletando madeira. Só pra fazer aquele balcão. Porque ele é grande. Ele vai muita... Dá muita tora. Imagina se faz ele todo, né? De madeira. Meu Deus do céu. Não vai dar certo, não. Tem aqui pedra. Tem que pegar uns treze. Não vai demorar muito, galera. Infelizmente, não vai dar. Depois a gente dá upgrade mais pra frente. A gente dá upgrade nele aí. Tá? Fica melhor. Ok. Chegamos aqui. Vamos botar aqui nossas pedrinhas, né? Tá aí batendo. Ok. Olha. Olha só. Então, aqui são dez tora. Dez tora ali, meu filho. Deixa eu jogar essa pedra aqui que vai pesar. Eu tô com... Eu tô com... Como é que fala? Pena aqui. Deixa eu colocar mais pena pra lá. Pena pesa. Ah, não pesa tanto, mas já pesa. Faz um pezinho também. A veia. Ok. Já diminui meu peso. Pega muita coisa. Deixa eu pegar esse aqui. Nove. Eita, Maria. Não consigo andar. Ok. Ok. Jogar um fora. Oito. Tá. Das cíldeas. De beber água. De comer alguma coisa. Chegamos lá. Vai chegar lá. Uma hora chega aí. Dez. E vamos dar nossa última martelada. E vai mais graveto. E tora. Né? Ok. Tá. Tá quase terminando. Bota só aqui. Quatro torinhas. Ó. Ó. Acho que acabou, né, galera? Não sei nem o barulho de acabou. Às vezes, quando acaba, faz a musiquinha. Olha. Tá diferente isso aqui, não? Não lembro muito. Tem disso. Ó. Aqui é o baú agora. Onde tem. Caraca. Olha o tanto de peso que a gente tem agora. A gente vai poder guardar um monte de coisa aqui. Ó. Olha a palha. Pena. Tirar as coisas de lá. Daqui do outro baú lá. Deixar lá colocar comida para a gente, né? Essas coisas. E... Aí, temos que fazer também agora o negócio de... A gente vai... Me fala? De madeira. Couro. A... Lenha. Meu Deus do céu. Lenha, gente. Bota a lenha para lá. Anselho. Deixa eu botar esse aqui para lá também. Machado. Pá. Pena. Saco simples. Tocha fica aqui. Pelo vai para lá. Semente vai para lá. Esse negócio vai para lá. Pera, abre. Faca de cobre vai para lá. Pera, flecha vai para lá. Ouro. As coisas que pesam. Então... Eu estou botando para lá. Arco. As coisas pesam. Aqui tem muito mais peso. Para eles conseguirem pegar. Tá? Ok. Arco. Ouro. Faca. Ok. Ok. Seu. Vou ter mais umas árvores para cá. É para a gente fazer... Pedra aqui. É para a gente fazer... Como é que fala? O... 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 Oficina, mas o que eu quero é o outro É um negócio de madeira Aqui, ó Balcão de madeira Tem um poço também que a gente falou que ia fazer Não foi? Vou ter que tirar esse tronco daqui Vai deixar, não tem problema Tem uma passagezinha Já quebrou de novo? Ou eu guardei? Guardei Tá quebrando já Só Puxa, o que foi que eu guardei? Meu Deus do céu, pedra Vai Meu Deus Peguei foi ameixa Cacildes Cadê? Dois Tá? Puxa de pedra Tá? Deixa eu jogar esses negócios aqui Vai pesar quando eu pegar pedra X É F Vou pegar essa pedra aqui Acho que vou coletar aqui do chão Ok, dois Tá de oito, né? Pedrinha aqui do lado Ok Ok Vou botar só um pouquinho agora Ok Opa Nova construção de ferraria foi desbloqueada Muito bem Muito bem Estão prontinhos Agora a gente já pode guardar a estoura aqui dentro Né? Ó o caldo de guardar a estourinha ali E Isso aqui também, ó Guarda a tauba aqui dentro Prontinho, galerinha Estamos progredindo Um pouquinho Um pouquinho Estamos progredindo Deixa eu pegar aqui Vamos armar Cozinhar alguma coisa, ó Temos ali, ó Bem, vamos fazer nosso poço agora O poço de água A carne aqui Carne seca Tá boa Temos mingão Carne Ah, curta Carne aqui Aqui Muito bem Estamos sujos, não, né? Vamos pegar Intoxicação alimentar, não Vamos beber um pouquinho de água Vou botar o poço bem aqui, assim E assim, entre A casa Negocinho aqui Quatro tora Aqui Opa Nova extração Muito bem Ok Partelo Ok O pocinho Tá planta Mas tora Mas tora Mas tora Ok Coloquei nada Maria Mas tora E mas tora Meu Deus É muita tora Que vai nesse lugar Vou ter que ir atrás de palha Tem a da Winnieg Aqui, ó Tem 18 anos Na mesma idade do Do Racimi Na mesma idade aqui do Racimi Tô aqui conversando com ela No que tem passado ultimamente Ela disse Tive muita sorte até agora O vale é muito fértil E as metas estão cheias de presas E as matas estão cheias de presas Se você fizer um backup Com muito trabalho Você ficará bem aqui Como é que está o corre do dia? A chegada da primavera É como uma brisa fresca Da manhã Cariciando suavemente O seu rosto pela manhã Após uma grande Ressaca de festa Você pode sentir O alívio como eu Alguma coisa que Te causa dificuldade? Eu sempre vou direto ao ponto Então não sou boa Em barganhar Só não tenho paciência Para discutir Quando há trabalho a ser feito Desminha Você poderia dizer algo Sobre as suas habilidades? Eu não me importo Que minhas mãos fiquem sujas E as costas suadas Agricultura é um trabalho Complexo, desafiador Mas também muito gratificante No final Ela gosta de De implantação Como está o corre do dia? Tá, vou voltar Anything else? Small talk Romance Romance ela vai dizer Que não está afim Animais da fazenda Por que ela não está afim? Parece que eu conversar com ela Todos os dias Sei lá Mas eu conversei ali com ela Não ganhei nada Nenhum ponto positivo Com ela Na dica Estou aqui andando na cidade Galerinha Para ver Essa daqui foi que eu gostei Aqui eu não Não, não é essa não Mas ela é casada Não, essa daqui só tem 14 anos Ah, um bom dia Cadê ela? Ela é bem bonitinha Eu esqueci o nome dela E o A Lura também Ela é casada Na verdade a Lura não é casada Ela não está afim de romance Tinha outra Aqui que ela é casada Ela é bem fofinha Bem bonitinha E o Racimi gostou dela Mas ela não gostou do Racimi não Tá, tem Pra cá Aqui a nossa Tem outra aqui Poderia vir aqui Ver se tem alguma mulher lá Porque aqui Nesse lugar aqui As mulheres estão de eféssia E na fogueira Não tem Só tem macho ali Só tem macho E infelizmente O Racimi Nessa encarnação Ele não gosta de macho Ele gosta de fêmea Nessa encarnação Não sei Mas a encarnação Infelizmente Ele não gosta Então A gente vai ter que ir lá Pra Pra aquela cidade ali Ver se tem alguma Candidata Do Racimi O Racimi ali Tem a Milena Oi Milena Tem quantos anos Quinze aninhos Ai que bonitinha Tem quinze aninhos Ah mas ela é muito bonitinha Olha Não não dá Opa na fogueira Tô vendo uma mulher aqui Tô vendo uma mulher na fogueira Duas mulheres na fogueira Olá Trinta anos Não Muito velha Muito velha pra ele Essa aqui tem cara de nova Vinte e três anos E é bonitinha Vamos lá Racimi Vamos lá Romance Desculpe Não estou Eu sou casada Mas eu sou casada Ah Toda vez que Racimi Ele se interessa Por alguma mulher A mulher É casada Não é Racimi Você tá sem sorte Racimi Deixa eu ver Deixa eu ver Essa daqui Olha Desculpe Mas você é um pouco jovem Para mim Com certeza Tá vendo Tem que vir aqui amanhã E ver se Tem outra ali No lugar dela Caraca Mais ninguém aqui Ela é casada Oi moça Vem cá Olha Aqui vem de galinhas Vinte aninhos Vinte aninhos Romance Não estou procurando Tá Tá vendo Antigamente dava Para a gente se envolver Com as mulheres do vilarejo Agora não dá mais Ela sempre manda a gente Vim para a fogueira Aqui para os viajantes Agora só os viajantes Que a gente Que pode É isso Vinte e um Olha Mas eu já sou casada Mulher Você casou Com quantos anos Porque tu já é casada Meu Deus do céu Amanhã a gente volta ali Ida Quarenta né Ida Não Infelizmente está muito velha Ida Para o Racine Racine só tem Dezoito aninhos Ai vamos lá Para o outro vilarejo Ver se acha alguma coisa Essa daqui de volta Né Depois Para ver Porque tinha uma mulher ali Mas ela tem trinta anos E ela mesmo falou Que ele era muito jovem Para ela Pô Está difícil agora De arranjar Uma companheira Né Antes a gente Conversava com as mulheres Do vilarejo mesmo E dava certo Né Agora não Agora você tem que esperar As mulheres lá na fogueira E quando a Pai Oxi Na Aline Costa Eu fui já várias vezes Não tem nenhuma mulher na fogueira Só tem macho lá Naquela cidade ali Eu vou ter uma Mas é velha para ele Né Ele mesmo falou Ela mesmo falou Tá gente Então Aí fica difícil Vamos para aquela cidade Perto da nossa cidade ali Perto do nosso vilarejo Para ver se a gente Encontra Alguém lá Né Disponível Opa Chegamos aqui Tem uma mulher aqui Vai ser jovem Norberta É Norberta Não vai dar né Ah pá Difícil Você filha Vai sentar aí Não Essa daqui É do vilarejo Mesmo Pô Se eu tenho mulher De 30 anos Agora Desculpa Mas você é um pouco Jovem para mim Tenha um bom dia Não dá não Vamos voltar galera Vamos voltar Mas galera Eu vou aproveitar E vou me despedir Né De vocês Por aqui Estamos Tentando Arranchar Com a companheira Aí eu acho Tá difícil Mulher Muito difícil O jogo Deixou mais difícil Né Nesse aspecto Assim De conseguir A companheira Ele sabe Que é uma coisa Importante Né A gente tem que fazer Isso Quanto Mais cedo Possível Aí Conseguir Uma companheira Aí Para o nosso Ai Socorro O nosso Recebi Lobinho 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 Fica atrás Ah Meu Deus do céu Tô sem arma Tô sem nada Aqui Então Então o desenvolvedor Então o desenvolvedor Sabe o quanto É importante Aí Né Fazer Ter Ele A gente arrumar Logo a companheira Logo de começo Pra gente flertar Porque as mulheres Minha filha Não são fácil Não Viu Você tem que saber Escolher as palavras Sartinho Pra flertar Com elas Porque senão Elas Não Perde ponto Né Perde ponto Com elas E aí Fica difícil Você tem que saber O que perguntar Então Você fica ali Tem que todos os dias Flertar Saber o que você vai falar Né Escolher as palavras Certas Com elas Então E agora Eles tiraram Né Que antigamente Te dava Pra Pra Flertar Com as mulheres Do vilarejo Agora não dá Só com as mulheres Da fogueira Ali E no comecinho Agora só tem mulheres Mais velhas Né E elas mesmo Fala Que ele é muito jovem Pra ela Né Então Fica difícil Fica difícil Mas galera Se você chegou Tem aqui Muito obrigado Não esquece De deixar aquele Likezão Aí Pra ajudar Convido a você Que está assistindo E que não é inscrito No canal A se inscrever E ative o sininho Pra não perder Nenhuma notificação Aqui do canal Nenhum vídeo Aqui no canal Tá bom Porque nós temos vídeos Aqui todos os dias Tá Quando não tem É porque deu algum problema Mas temos vídeos Todos os dias E fique com Deus Galera Um beijo No seu coração E até a próxima Gameplay Tchau Tchau Fui Bye bye Tchau Tchau Tchau